Os motoristas de Teresina vão precisar ficar atentos ao trajeto próximo à ladeira do Uruguai. Começa amanhã a interdição da obra para o rebaixamento lá, onde vai ser construído um viaduto. E alguns retornos serão fechados. Avenida João 23, altura do balão da ladeira do Uruguai. Quem passa por aqui reclama dos constantes congestionamentos. Um bocado, né? Muito, porque a gente perde muito tempo aqui. A solução encontrada para o problema, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, está em uma obra de rebaixamento da avenida. A licitação dos serviços ainda está sendo finalizada, mas a partir desta terça-feira, uma interdição parcial deve acontecer no local. Nós vamos fazer essa intervenção com que objetivo? Deixar o tráfego nos moldes que ele vai funcionar durante a execução da obra. O motorista que vier pela Zequinha Freire e seguindo da zona leste, na direção do Diceu, não vai mais poder cruzar o balão. Terá que acessar a João 23, seguir por um quilômetro e meio e fazer um retorno próximo da sede da Polícia Federal. Segue pela avenida até chegar a deputado Paulo Ferraz e, consequentemente, a zona sudeste. Já quem vem do Grande Diceu e precisa acessar a Zequinha Freire, terá que pegar a BR-343 à direita, seguir por um quilômetro até o acesso à usina Santana. Nesse ponto, o motorista encontrará um retorno, permitindo que ele volte pela 343, conseguindo assim acessar a Zequinha Freire e os bairros da zona leste. A ideia é deixar o fluxo de veículos na 343 livre. A S-Trans e a PRF devem auxiliar na interdição e orientação dos motoristas. O CTB também diz, o Código de Trânsito Brasileiro, que a rodovia prevalece sobre as demais. E naquela região não está acontecendo isso, está justamente o contrário. A pista interna da cidade está prevalecendo sobre a rodovia. A obra está orçada em R$ 42 milhões, com previsão de início dos trabalhos de rebaixamento da avenida no início de 2022 e expectativa de entrega em dois anos. Quem vai trafegar pela região 23 vai ter duas pistas de duas faixas de cada lado, mais as pistas laterais. Vamos ter as quatro pistas laterais com direita livre e uma pequena rotatória sobre o rebaixamento para fazer o acesso de quem vem do Planalto Uruguai para a Autos ou quem vem do Conselho de Terezinha. Vai ter uma pequena rotatória em cima do rebaixamento para absorver esse tráfego nesse sentido. O grosso, que é na João 23 e 343, flui livremente.